Boa família, primeiramente desejo a todos nós um ótimo dia repleto de paz e felicidade. Que Deus conforte nossos corações hoje e sempre. Estamos aqui para trazer informações e conteúdo para o seu dia. Assista nossos vídeos e venha fazer parte da família É Assim Que É. Inscreva-se no nosso canal, ativando o sininho e clicando em todas as notificações para receber novos vídeos. E já sabe, né? Se gostou, curta e compartilha. Bom família, neste vídeo iremos mostrar algumas lojas da Feirinha de Praia de Coroa Vermelha, aqui em Cabralha, Bahia. Focando em artesanatos indígenas da etnia pataxós. Lembrando que teremos vários episódios, pois o local é maravilhoso e tem muitas opções. Espero todos no final do vídeo, hein família? Segue a vinheta do canal, É Assim Que É e bora para mais um conteúdo. Fui! E lembre-se, saia da caixinha! Praia de Coroa Vermelha, Feirinha, Santa Cruz Cabralha, Bahia. É o comércio da cidade praticamente, pessoal. Tudo que você quiser, você encontra aqui, nessa feirinha. Aqui tem uma entrada para a praia ali, ó. Tem restaurante. Tem uma praia ali, ó. Tem uma praia ali, ó. Tem uma praia ali, ó. Curte aí as nossas imagens, nossos vídeos. Esse canal é assim que é, diretamente de Bahia, Santa Cruz Cabralha, Praia de Coroa Vermelha, que é o centro comercial do local, com bastantes opções aí de compra, artesanatos, tudo com cultura do local aí, tudo feito à mão, olha que bacana. Olha, pessoal, arte pura, hein? Tudo arte local, pessoal. Tudo à venda, hein? Só vim, feito à mão, tem banheiro pra vocês aí, ó. Preço super acessível, Santa Cruz Cabralha, Coroa Vermelha, centro comercial. Só vim, pessoal. Se inscreve lá no canal, é assim que é. Curte os vídeos, compartilha. Vamos fazer parte da nossa família aí. Boa, família. Espero que estejam todos gostando do vídeo, hein? Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar todas as notificações para receber novos vídeos em primeira mão. Contamos com seu apoio, porque juntos somos mais fortes, família. Estamos mostrando as instalações do comércio indígena em Santa Cruz Cabralha, Bahia, especificamente na famosa Feirinha de Coroa Vermelha. A título de conhecimento, aqui faz parte do Vale Verde da nossa maravilhosa Bahia. E aqui também é conhecido como Passarela do Descobrimento, ou Costa do Descobrimento. É isso mesmo, família. Cabral e suas caravelas a portaram aqui, nesta famosa Praia de Coroa Vermelha. Inclusive é o local sagrado onde foi celebrado a primeira missa do Brasil, em 1500. Fique até o final do vídeo e aumente seus conhecimentos. Inscreva-se no nosso canal e ative todas as notificações para receber nossos vídeos em primeira mão, família. Tamo juntos sempre. E lembre-se, saia da caixinha. Amém. Amanhã. Então é, eu. Seja sim. Amém. Amém. Pura arte, pessoal. Santa Cruz Cabralha, Bahia. Centro comercial. Que você pode entrar, tirar foto, fazer vídeo. Sentar aí. Escutar histórias. A origem. E muita informação. Santa Cruz Cabralha. Praia de Coroa Vermelha. Diretamente do canal É Assim Que É. Curte lá, família. Se inscreve no canal. Compartilha. Juntos somos mais fortes. Valeu, obrigado. Tamo junto. O canal É Assim Que É.